Música Começa na próxima terça-feira a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Na pauta do encontro, a maior participação dos negros na elaboração das políticas públicas. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Graziella Mendonça. Boa noite, Graziella. Boa noite, Renata. A conferência começa no próximo dia 5 de novembro e vai até o dia 7. Sobre o assunto, eu converso agora com Giovanni Harvey, da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Boa noite, secretário. Como vai ser a participação da sociedade nessa conferência? A conferência é o espaço privilegiado de participação da sociedade e de diálogo da sociedade com o governo federal. Essa é a terceira conferência. A primeira aconteceu em 2005. A segunda aconteceu em 2009. E essa conferência acontece em 2013 com o tema Democracia e Desenvolvimento Sem Racismo por um Brasil Afirmativo. Certo. Qual a importância da participação social nesse processo? É porque a partir desse diálogo com a sociedade civil, nós gestores públicos obtemos informações que vão influenciar a elaboração do próximo plano plurianual, que é o PPA, que é o elemento estruturante das políticas públicas pelos próximos cinco anos a partir de agora. E como é a programação? Quais são as discussões que estão previstas? Quais os temas? Nós temos quatro sub-temas e os sub-temas vão abordar os mais variados aspectos da política de promoção da igualdade racial no Brasil. Nós vamos ter uma avaliação dos avanços, dos desafios, vamos ter uma discussão em relação à estratégia de sustentabilidade da política de igualdade racial e vamos discutir os grandes eixos, como, por exemplo, o programa Brasil Quilombola, as políticas para a população tradicional e as grandes políticas afirmativas em área urbana. Certo. Secretário, qual é o balanço das etapas preparatórias que ocorreram nos estados e municípios e qual é a expectativa para essa nacional? A conferência é um processo. Esse processo foi iniciado no mês de março. Nós tivemos conferências municipais, tivemos conferências regionais, tivemos conferências estaduais e a conferência distrital. Para você ter uma ideia, só nas etapas estaduais e distrital, 15 mil pessoas participaram diretamente do processo. A nossa expectativa é que as propostas que emergiram dessas conferências estaduais e distritais e que agora vão para o debate durante os dias 5, 6 e 7, se transformem num conjunto de recomendações para que nós, gestores públicos, possamos orientar a ação do governo federal. A partir da conferência, são editados um conjunto de resoluções e eles pautam a política pública ao longo dos próximos anos. Muito obrigada, secretário. Mais informações sobre a conferência podem ser acessadas no site iiconapir.sepir.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Graziella. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti